O que é isso? Bem chegado Como é que faz caso? Eu vou ficar Snake E o meu Vocês... Descomandaram Estão levando aqui a Snake Estão por cima de Yashfeu! Vai! Oh! Está por baixo de escadas! Snake! Snake! Ficou um shot o gajo! Ficou um shot! Vou estar por cima de ti! Bem, bem jogado! Grande! Grande! E aí, Yashfeu! Muito bom, muito bom! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Destrói o objetivo! Estão nem lá também! Estão nem lá! Estão nem a estacionar deles! Estão nem lá, eles! Passou nem lá, eles! A bomba foi plantada! Querem fazer agora... Querem fazer agora um push para o B? Só alguns tipo... Não sei, dois! Uns dois! Uns dois! Search and destroy! Eu puxo, eu puxo! Estão nem a objetiva! Bora! Um! Qual... Toto... Auto... Seja... ... E aí... Deu! Deu! Um! Um! No! Ah não, 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 enfia-se. Ah, o gajo ainda está por trás. Matei, matei. Por acaso até foi um grande puxo, pô. Destrói o objetivo. Ah, olha. Ok. Está no terceiro andar. Segundo, agora. Está por cima de ti. Está aí, eu vou achar antes. Esquece. Nós perdemos essa luta, mas não está terminado. Há hora de ter. Veja e destrua. Defend o objetivo. Um só pilares. E outro na bomba. Um só pilares. Um só pilares. Um só pilares. A gente perdeu o ataque, mas não está terminado. Seja em gestão, vamos lá! Eu vou! Ele vai! Ok Eu não sei se você tiver Mas não sei se você tiver Mas não sei se você tiver Mas não sei se você tiver Já está bem Estou a apontar Estou a apontar Está na bomba Não está a top garagem Nós perdemos essa luta Estou a apontar Calma calma Seja e destruir Defenda o objetivo Um passo para baixo Um está a pilares, atrás dos pilares Onde está o pilares? Pilares! Pilares! Onde? Pilares! Complete a missão, soldier! Você é o único que resta! A bomba foi plantada Pilares! Tem que 18 mil Pegares! Tchau! 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 Niche, level Let's go Stop Eu vou ficar mais esconder Eu vou primeiro E aí Oh meu Vai! Um pouco antes! Um pouco antes! Ah! Ah! O que é isso? Vamos lá! Estamos a defender agora! Nós ganhamos isto! Um Pilares! Está um Pilares! Um Pilares! Está outro! Está outro! Olha! Ele me puxou um Snake! Acho que o outro está na bomba! Está na bomba! O outro está na bomba! 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 Seja e destrua! Defend o objetivo! Está na bomba! Boa job, boa job, boa job! O que é isso? Top Prisão, Top Prisão, Top Garagem Nasci em B, Let's go!